Um minuto para a deputada Benedita da Silva e posteriormente iniciaremos as breves comunicações. Senhor Presidente, a divulgação pelo Fantástico de mais informações sobre o sistema de espionagem do governo americano no Brasil, em particular de nossa Presidenta Dilma, é extremamente grave e representa uma violação frontal à soberania do Brasil. A Presidenta Dilma tem o apoio unânime da nação brasileira e dessa Casa para reagir à altura contra essa agressão externa. Mais do que agredidos, nos sentimos traídos, pois quem nos espiona e desrespeita a nossa soberania é, surpreendentemente, uma nação com a qual temos uma histórica relação de amizade. As justificativas apresentadas pelo governo americano não convencem e são desmentidas pelos documentos revelados pelos ex-agentes. Eu peço publicação na íntegra do meu pronunciamento e divulgação no meio de comunicação e na voz do Brasil. Obrigada, Senhor Presidente.